Estamos de volta e chegou aquele momento que eu sei que você gosta, vamos falar de estética aqui no Sempre Bela. Gordurinha localizada te incomoda? Então que tal conhecer um novo tratamento que promete eliminar as gordurinhas tão chatas na nossa vida? Vou receber aqui a doutora Priscila, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Prazer. Temos também a Shirley, que é a nossa esteticista, e a Ana Paula, nossa modelo. Esse tratamento, ele consiste na união de algumas técnicas, é isso doutora? Isso. Nós temos as tecnologias convencionais, então nós temos um trabalho que faz em momentos diferentes. Então a gente tem a rádio frequência, que é alta tecnologia, que tem diversos benefícios, em outro momento a gente acaba trabalhando a massagem. Agora acabou de chegar, é um tratamento inovador no mercado, a união dessas duas tecnologias. Por quê? Com essa tecnologia, ela tem uma manopla que a gente consegue acoplar entre os dedos, então isso possibilita com que nós podemos fazer a união, tanto da massagem terapêutica, que pode ser uma drenagem linfática, uma massagem drenomodeladora, com a radiofrequência. Então estamos falando de radiofrequência com massagem modeladora ou drenagem linfática. É um combo, é o único tratamento que une essas duas técnicas. Isso, porque na verdade a gente, o tratamento consiste em radiofrequência. E a radiofrequência, na verdade, ela tem inúmeros benefícios, né? Ela pode ser, a gente consegue, na verdade, obter uma lipólise da gordurinha. Que é a quebra dessa gordura. Que é a quebra dessa gordura, se a gente ativar e manter uma temperatura superior a 41 graus Celsius. A principal ação da radiofrequência é a neocolagenase. O que é isso? É a produção da fibra de colágeno. Então, quando a gente emite uma onda de radiofrequência, ela vai entrando dentro dos tecidos do nosso corpo. E conforme cada tecido que ela vai entrando e encontrando, ela vai gerando uma resistência. Isso gera um calor. E esse calor promove, na verdade, com que o nosso corpo realinhe o colágeno e promova a formação, a síntese de novas fibras colágenas. A gente tem uma neocolagenase. E quando você diz que estimula a produção de colágeno, isso serve também pra melhorar a flacidez dessa pele? Isso, exatamente. Então, a gente melhora o tônus da pele, a gente melhora a circulação, ativa a microcirculação, ativa a circulação profunda. Na verdade, a radiofrequência, ela age de dentro pra fora. E essa radiofrequência, ela possui dois canais, tá? E o que é isso? Eles atuam, na verdade, em profundidades diferentes. Esse que a Shirley tá fazendo agora é a radiofrequência capacitiva. Ela promove um aquecimento mais superficial. Ela trabalha em algumas camadas. Por exemplo, ela trabalha muito na camada muscular. Ela faz a regeneração da camada muscular. Essa tecnologia, que é uma tecnologia europeia, acaba de chegar no Brasil. E é a única no mercado que consegue trabalhar essa camada muscular. E quais são os benefícios disso? O principal é a gente trabalhar numa pós-cesariana, numa pós-cirurgia de abdômen, uma abdominoplastia. Então, a gente consegue aliar, na verdade, as manobras de drenagem e consegue aliar o trabalho desse reestabelecimento da função muscular. E é bem curioso esse tratamento, porque normalmente a gente vê o quê? O uso do equipamento e depois a massagem. E aqui, as duas técnicas são feitas ao mesmo tempo. Então, a radiofrequência está sendo aplicada na pele e, somado a isso, a massagem está acontecendo. Nesse caso, é uma modeladora? Nesse caso, ela está fazendo uma massagem modeladora. Não é uma paciente, na verdade, que tem um pós-cirúrgico. Mas esse é o diferencial dessa terapia, que ela é a única que pode ser aplicada no pós-cirúrgico imediato. O que nós temos como colocar como uma situação atérmica, sem o aquecimento. Isso reestabelece muito as estruturas. Produz as novas fibras colágenas e a gente associa com a massagem, que promove o quê? Todo o relaxamento, o bem-estar da paciente. E aí, a gente pode associar cada uma com um tipo de manobra diferente, cada uma com as suas técnicas, né? Porque, hoje em dia, a gente tem várias técnicas no mercado de massagem modeladora. E dá para estudar de acordo também com esse paciente, né? Dá para estudar de acordo com o paciente. A outra ponteira que nós temos é a ponteira com radiofrequência resistiva. Ela vai ativar, na verdade, ela vai atuar naquele tecido mais... Atua nos septos de colágeno, no tecido mais fibroso. Então, ela é ótima para atuar na celulite. Ah, que excelente! Aí a gente consegue fazer o trabalho da massagem modeladora associado ao tratamento terapêutico. É um dos poucos tratamentos que tem toda a comprovação científica, tanto na produção de colágeno, depósito de colágeno, quanto na quebra de gordura e no trabalho da celulite também. É um grande combo estético, então. É um combo de benefícios. É um combo de benefícios. E depois de quanto tempo eu começo a sentir esses resultados na pele? Na verdade, a paciente, ela já sente um aquecimento imediato e ela já começa a ver os benefícios da circulação na hora. A gente sofre muito, principalmente as mulheres hoje em dia, porque trabalham muito tempo sentada, porque têm uma vida muito sedentária. Então, a gente sofre muito com essa falta de circulação. Não é todo mundo, infelizmente, que tem tempo de ir para a academia. Sim. Então, um dos benefícios estéticos é exatamente esse, de promover aquela circulação imediata. Então, a paciente já vê uma melhora da celulite imediata. Ela já vê, na verdade, é um resultado drenante imediato. Ela já sai feliz da questão. E a textura da pele muda também, né? Melhora. Com a radiofrequência. Além de ter esse efeito que a gente chama de efeito cinderela, que é o efeito imediato, a gente tem essa produção, essa neocolagenase, produzir o colágeno por 28 dias. Uau! Outra pergunta, quantos centímetros eu consigo eliminar? Tem como mensurar? Olha, em torno de uns 3 a 5 centímetros, no final de pelo menos umas 4 sessões, a gente já consegue eliminar de... 3 a 5 centímetros é bastante, então? Bastante. A gente obtém uma lipólise bem bacana do tecido. Sem dizer o aspecto da flacidez, que melhora bastante, né? E as pacientes adoram, né? Quem não gosta de receber uma massagem... Nossa, muito gostoso. E combinada com a mão mesmo, né? Combinada com a mão. Da terapeuta, porque isso faz toda a diferença. A máquina, ela é muito eficaz, mas não é nada como o toque. Exatamente. O toque relaxa, o toque traz inúmeros benefícios. Qual que é a diferença desse aparelho de radiofrequência para um convencional? Tá. Essa daqui é uma radiofrequência direcionada. Então, ela atua, na verdade, em camadas diferentes. A capacitiva, ela atua na camada muscular, na venosa e na linfática. A outra ponteira, que é a ponteira com a radiofrequência resistiva, ela atua no tecido fibrótico, lá nos septos de colágeno e também no tecido ósseo. Então, é um tecido muito mais profundo. Essa é a única radiofrequência que consegue atuar nesses tecidos. Então, quando eu tô falando de um tecido fibrótico, eu tô falando de uma fibrose, uma cicatriz atrófica, que são aquelas cicatrizes grossas. Eu tô falando de uma celulite, aquele trabalho de uma celulite muito estacionada. Ela consegue atingir esses septos de colágeno que outra radiofrequência não consegue atuar. Que interessante. Consegue atingir uma camada muscular que outra radiofrequência não consegue atuar. E você tá dizendo bastante sobre duas ponteiras. Durante o tratamento, você troca, então, essa ponteira de acordo com a necessidade? Não. Na verdade, existe um protocolo pré-estabelecido. Nós mantemos 10 minutinhos. Na verdade, a radiofrequência capacitiva, ela prepara pra radiofrequência resistiva. Mas nós aplicamos primeiro a capacitiva e logo depois a radiofrequência resistiva. Ah, é um protocolo estabelecido, então. É um protocolo estabelecido, isso. Porque a capacitiva, na verdade, ela atrai os íons mais superficiais. Ela trabalha numa camada mais superficial, aquecendo, preparando a pele. Já a radiofrequência resistiva, ela já ativa uma camada mais profunda. Esse aparelho é muito usado, não só aqui no Brasil, como principalmente na Europa, pra tratamentos fisioterápicos, pra um restabelecimento de um joelho ou de qualquer tipo de lesão que a gente tenha em cartilagem. E agora que ele tá sendo utilizado na estética, foi lançado em abril. Então, assim, pra gente é uma super inovação. Que interessante, porque se já existia benefícios físicos, Agora, benefícios estéticos, realmente é um aparelho excelente. Acaba estando ligado, né? É, claro. Quando a gente tá bem esteticamente, consequentemente, a gente fica bem na cabeça, né? Não tenha dúvida nenhuma. Qual que é a temperatura que o aparelho atinge? Ó, a gente tem que ter pelo menos uma temperatura que tenha 40 graus. Não é legal a gente baixar dessa temperatura de 41 graus. Por quê? Porque com 41 graus, a gente tem essa, além da produção de colágeno, a gente tem a ação lipolítica, né? A gente tem a lipólise. Exceto quando a gente vai trabalhar num pós-cirúrgico, que a gente trabalha da forma térmica, na verdade, com a temperatura reduzida, porque a gente tem um edema, que é um inchaço, estabelecido no momento, e aí não dá pra jogar altas temperaturas, porque a pele não tá preparada pra isso. Então, nessa época do ano, que tá mais frio, né? Ai, é uma delícia. Porque 40 graus, tá aquecendo a região, você tá trabalhando, você tá relaxando. Exatamente. Combina vários benefícios em um único tratamento. Exatamente. Excelente. Eu sei que meu amigo Silvio Rezende já tá aqui espiando, porque ele se interessou. Foi isso, Silvio? Ai, o que que ia fazer, doutora? Ai, vamos fazer. Eu quero fazer até uma pergunta. A pergunta é, homens também podem fazer? Gente, como é que você sabe? Queria, que você tem aqui dentro. Eu te conheço. Homens podem fazer esse tratamento, doutora? Não é isso que você queria falar? Diretora, não vai. Ela me pergunta, diretora. Como é que você falou isso? Você adivinhou na clara? Eu te conheço, eu te conheço. Podem fazer? Podem. Na verdade, os homens hoje, eles são 50% do nosso público. Os homens estão cada vez mais tirando esse preconceito, esse tabu que existia de que homem não se cuida. Hoje o homem quer cuidar do cabelo, hoje o homem quer fazer unha, hoje o homem quer estar sarado, quer estar, graças a Deus, né? Mas o trabalho não fica só pra gente também. E dá tanto pra eliminar a gordurinha localizada ou então pra realçar o tanquinho, Silvinho. Pra realçar, sabe aquele óbvio? Aquele tanque quando não aparece, a gente... Quando não aparece, tem um excesso de líquidos ali também, você consegue realçar o tanquinho. O homem não sofre muito com a celulite. Na verdade, a proporção do resultado pra mulher e pro homem é o mesmo ou o homem é um pouco mais lento? Na verdade, a mulher, ela tem mais inchaço. Ela tem um edema maior por conta dos hormônios, né? Então, a mulher, na verdade, é uma esponjinha. Você pega uma esponjinha, coloca num copo de água e aperta. Somos nós, mulheres. Então, é impressionante, porque numa mesma semana, a gente consegue mudar o tamanho da calça, Silvinho. A gente faz uma drenagem e a gente já coloca uma calça que antes seria impossível. Já o homem é muito injusto, né? Por causa dos hormônios masculinos. Você pega um pedacinho de bife, coloca dentro de água e aperta. Aí você vê a diferença. A mulher é esponjinha, o homem é um pedacinho de bife. Infelizmente. E você viu quantos centímetros pode perder? De 3 a 5. Eu vi de 3 a 5. Vamos murchar essa barriguinha aqui? Ah, eu quero, Fâmina. Claro que o homem está bem fechadinho. Olha, modelo, com gentileza, acabou a sua sessão, agora é de uma vez, tá bom? Não, mentira, brincadeira. E dá pra trabalhar também a face, dá pra gente trabalhar as rugas por causa da formação de colágeno, pra fazer o trabalho de contorno facial. Como ele trabalha todo esse certo de colágeno, a gente até pensa até na possibilidade dessa ser uma radiofrequência que promove um lifting facial. Maravilhoso. E aquelas mulheres que querem perder também essa parte aqui, resolve também? Pro tchau. Isso, pro tchau. Esse músculo difícil? Na verdade, o tchau tem um problema enorme de flacidez muscular, que é que ela tem que ser na academia. Mas eu digo que a radiofrequência, na verdade, ela promove a beleza da pele, a luminosidade. É igual a gente pegar uma menina de 20, uma mulher madura de 40 e uma mulher de 60. A mulher de 60, ela tem aquela pele mais glicada, que a gente chama, envelhecida, apática, sem brilho, sem textura. E a menina de 20 tem aquela pele que brilha, não precisa nem de um pó iluminador. Ou seja, esse equipamento aqui consegue atender todo mundo, porque você consegue mudar as funções dele e atender de acordo com a necessidade. Muito interessante, doutora Priscila. Obrigada pela participação. Vou deixar aqui o seu contato, que é o 2776-0056 e o Instagram é Pri Ferrari Padovan. Pri Ferrari Padovan. Muito obrigada, Shirley, por aplicar aqui esse procedimento pra gente. E obrigada também a Ana Paula, nossa modelo, da maxfama.com.br. Ana Paula que não gostou nem um pouco dessa massagem, né? Ana Paula vai voltar mais bonita pra casa, seu dia. Chique, domingão, pode ir curtir o seu domingo, maravilhosa e magra. Adorei o procedimento. Arrasou, doutora, parabéns. E muito obrigada pela participação. Obrigada.